História de feios que não prestam, viu? Existe, muito. Não vou nem falar, porque eu já sei que isso é culpa minha, que eu falo tanto que feia gente boa e os seguidores agora só mandam uma história de feio ruim. Vamos dar uma olhada. Oi Franklin e Su, amo os vídeos de vocês, vejo todos os dias. Hoje vim contar minha história de feio pra contestar o argumento do Franklin, olha aí. Não preciso de contestação, eu sou absoluto. Nossa. No final de 2015, eu tinha acabado de terminar com o meu primeiro namorado e sofri muito. Fiquei muito fragilizado e comecei a me aproximar de uns amigos na igreja, onde conheci o Bendito. Quando a gente tá mal, a gente procura Deus. O problema é que junto nessa procura, o cão vem junto. Nós nos tornamos amigos e ele sempre me tratou muito bem. Nunca fui o tipo de pessoa que julga por aparência. Já sabemos que a capa do livro era ruim, né? Até que começaram as fofocas que estaria namorando o amigo dele. E como eles eram muito próximos, isso prejudicou o menino. Daí ele resolveu começar a brincar que estávamos namorando pra tirar o foco do amigo. E eu entrei na brincadeira. Cá, 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 cá. Pior erro da minha vida. Tá. Coitada. Se você aceitou brincar de estar namorando um feio, é porque o feio te mostrou alguma qualidade que você gostou. É, só que no final ele deu um... É, não, mas... Mas olha só. Então o feio não era de todo ruim. O feio tem alguma coisa boa. Ué, então todos são assim, amor. Passou algumas semanas e ele veio se declarar pra mim. E como eu estava muito frágil, falei que também tinha começado a ter sentimentos por ele. Começamos a namorar de verdade. Meus pais não gostavam do nosso namoro, pois além dele ser filhote de cruz credo, era muito mais velho que eu. Mas como sempre, apoiaram minha escolha. Quanto tempo que eu não ouço essa expressão, né? Filhote de cruz credo. Dois anos se passaram. Foram dois anos que eu não era boa o suficiente pra ele. Ele sempre era mais inteligente, mais engraçado. Sempre o melhor. Eu desenvolvi alguns complexos melhor que ele. A autoestima dele tá lá em cima, né? Ah tá, você tava corrigindo minha leitura. Não. Eu desenvolvi alguns complexos graças a ele. É porque o feio, quando ele sabe que ele é feio, ele desenvolve outras coisas. Então ele fica muito bom em outras coisas. Geralmente é muito comum você ver feio e inteligente. Ah, propriedade, falando com propriedade. E é muito comum você ver bonito e burro. É comum, tá? É o comum. Olha a alegria dele. É comum. É porque é isso que faz o feio ficar feliz. Ah. Quando ele fala assim, caraca, fulano é bonito, né? Aí você fica assim, mas é burro. Aham. Aí isso, amassia o ego do feio. Quando fizemos dois anos, ele veio terminar comigo porque simplesmente eu não era mais a garota por quem se apaixonou. KKKKK. Sofri horrores, porém assim que terminamos, tudo veio à tona. Ele era gay. Ih, 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 ih. Aí, filha, você não tem muito o que fazer, né? Não tem mais. Mas por incrível que pareça, isso chocou o total de uma pessoa. Eu, aparentemente, aparentemente, mente. Todos desconfiavam, mas eu nunca desconfiei. Apenas pensava que ele era muito afirma. Eu gostava dele. Você gostava. Quando você... É uma venda. É. Quando você gosta da pessoa, você não vê o que tá na sua cara. É verdade. Descobri que ele andava de mão dada com homens por aí, tudo. Olha só, ele andava de mão dada e você não desconfiava. Caraca. Eram amigos. O que que ela... Poxa, quem amigo que eu ando de mão dada? Amigos da quinta série. Cara, isso é muito louco. Eu abraço meus amigos. Agora, andar de mão dada nunca. Depois de dois anos, sem querer conhecer ninguém, hoje eu encontrei uma pessoa que me ama e me ajudou a superar muito desse complexo. Inclusive, meu ex se caracteriza de mulher e tudo. E vive curtindo as coisas do meu namorado na internet. Coitado. Quer roubar meu boy. Mas aí... Aí... É outra história. Na época eu sofri muito, no entanto, hoje eu sou um motivo de entretenimento entre meus amigos. Cacá, 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 cacá. Cuidado com os feios. Espero que contem minha história, beijo. Viu, amor? O pessoal tá mandando só porque você fica falando coisa. Deixa eu só... Deixa eu corrigir... Ô, dona seguidora, deixa eu só corrigir sua história. O problema não é que ele era feio. O problema é que ele não tinha se entendido ainda. Então, quando uma pessoa não tem paz consigo própria, consigo mesma, essa pessoa não consegue trazer paz pros outros. Então, ninguém tá errado aí. Olha que filosófico ele. Ninguém tá... Todo mundo tá sofrendo. Ninguém tá errado. Ele tinha o sofrimento dele e você tinha o seu sofrimento. Sua família tinha um outro. Então, assim, não tô defendendo o feio. Tá, sim. Mas vocês concordam comigo, não concordam? Que o problema é que a pessoa não tinha se entendido ainda. Então, ela acaba projetando... Mas aí usa outra pessoa pra se entender e acaba parlando outra pessoa. Suelen, a gente não deve julgar o estado psicológico dos feios. Ele já nasceu feio. Ele tá com muita vontade de defender. Vô, tem outra história de feio aqui, ó. Muito boa noite, Medrados. Boa noite. Ele tá gravando de dia, mas boa noite. Espero que leiam a minha história. É um pouco longa. Pode resumir. Amo os vídeos de vocês. Suelen é a minha preferida. Muito obrigada. Não comento mais sobre isso porque eu já perdi espaço, ok? Se Suelen é a tão preferida, vai lá na página dela. Ai, gente, minha página. Vai lá. Tá postando o vídeo agora direto. Vai lá. Vai lá, gente. Vai, preferida. Tô preferida. Não tô com ciúme, não. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Vou contar de uma das vezes que fui trouxa e ainda saí de doida. Olha só, ser trouxa e doida na minha história é derrota, hein? Arrumei um namorado feio. Muito feio. E logo ele foi mudando para a minha casa. Beleza, tudo era só flores. Nossa. Aí a ironia. Muito feio. Muito beleza. Aí era só flores, amor e tal do início. Não queria trabalhar. Só eu trabalhava até que falei que assim não dava. Feio e preguiçoso não dá, né? Gente, tem que compensar a feiura. Tem que compensar. A minha teoria é essa, se você... Amigos, você assiste aqui, você é feio. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Tem que ser trabalhador. Seja no namoro, seja no trabalho, seja... Você tem que se virar. Aí então ele começou a trabalhar, viver mentiras, tirar vantagens dos desinformados. Ajudei ele a limpar o nome, comecei a trabalhar com ele. E de repente começamos a ter lucro de forma honesta. Tipo, ele não era... Ele era... Não era Foxy Chiri, né? Então foram pegando confiança nele, que falava bem, tinha um perfil comercial, vamos assim dizer. Financeiramente, estava tudo bem. Eu, doida de amor, não percebia sinais de mau caráter. Ele viajava muito e sempre dava problemas nas viagens. E ele desaparecia, às vezes, por um dia inteiro. Às vezes, por horas. Mas a questão é que sempre tinha uma história que a explicação não colava. É aquela pulga que fica atrás da orelha, coçando, sabe? Ele não estava tão honesto assim, né? É, e aí a coceira vem aqui pro chifre, sabe? Quando eu ficava muito cismada, ele trazia os amigos da minha casa pra testar a veracidade. E nisso foi ficando muito pra baixo. Ele falava pra mim que todos que me conheciam que era muito da minha cabeça e as minhas desconfianças. E cheguei ao ponto de duvidar de mim. Nossa, coitada. Fiz terapia, ele sempre muito atencioso quando estava comigo. Toda a minha família amava ele. Quando estávamos brigados, convidavam ele pro churrasco e não eu. Caraca, esse cara aí... Aquela pessoa que em casa é uma coisa, pros outros é incrível e aí ninguém consegue duvidar, né? É o feio que tem lábia, mas usa lábia pro mau caráter. Tem disso também, tá? Convidavam ele pro churrasco e não eu, porque não queriam uma situação desconfortável. Ele muito alegre, todos à volta dele o amavam. Iam me destruindo com as mentiras, mas nunca conseguia provar nada. Não sei que provas eu precisava, porque já rastreei o celular dele. Estava conectado no Wi-Fi de um lugar diferente das felicidades adultas. Mas enfim, o amor, não é amor não. É falta de amor próprio isso daí, filha. Coitada. É difícil, né? É difícil. Até que um dia estávamos brigados. Mais um dia normal na nossa relação. Porque eu tinha certeza que ele tinha uma amante e coloquei ele pra fora de casa. Por trabalharmos juntos, criei uma dependência financeira que usávamos as minhas contas e meus cartões. Um belo dia, ele morando em um hotel, implorando pra voltar, precisou que eu fosse com ele ao banco. Nisso ele só flores, porque era mentiroso. Eu falei, então, se não tem nada, deixa eu ver seu celular aqui. Ele, confiante, nunca deixava rastros, me entregou. Contexto dessa parte. Na manhã desse dia, eu tinha visto, por coincidência, as fotos do perfil de todos os grupos da minha família. Nisso, reparei que tinha uma chamada de vídeo perdido da minha prima de 11 anos mais nova que eu. Que era quase 20 anos mais nova que ele. Reparei que não tinha nenhuma conversa. Então eu questionei ele. Ele disse que era da minha tia. Como eu sabia que minha tia estava usando a foto dela mesma no perfil, apesar de não ver o número, sabia que era mentira. Gente, mulher é terrível. Mulher, sério. Ele saiu fugindo. Fui atrás da história. Com muita luta, minha prima confessou tudo. Fiquei agradecida, porque assim percebi que não era louca. E que eu sempre estive certa. Coitada. Detalhe, no dia seguinte, ele negou tudo. Ela negou. Era sempre assim com ele. Ela negou tudo. Eita. Ele também negou, com certeza. Todo mundo negou. Todo mundo negou. Era sempre assim com ele. Mas por uma única noite, eu fiquei sabendo a verdade. E me preparei pra sair por cima. Porque eu não nasci pra ser feita de trouxa. Voltamos. Perdoei ele. Ih, lá vem o... Agora vem a parte boa, né? Paguei todas as contas que tinha em meu nome. Cancelei os cartões e fiz ele pedir em nome dele. Reformei e ampliei minha casa. Passei um carro para o meu nome. Fiz abnomeplastia com lipocultura. Gastei horrores com 15 dias. Me separei dele. Como ele pensou que iríamos voltar, não pediu nada e me livrei. Ele ainda visita toda a minha família, mas eu estou bem só. Quero distância do mentiroso mau caráter. Isso aí. Hoje tem um ótimo marido que me respeita. Temos uma filha e ele é o que sempre sonhei. Quase que saiu... Ele é o que quase sempre sonhei. Quase que sempre sonhei. Mas ele é o que sempre sonhei. Olha só. Eu concordo que você se livrou de um pepino, mas o problema não é ele ser feio, mais uma vez, tá? O problema é ser mau caráter. Não, mas é porque você diz que os feios todos prestam. Aí o pessoal tá vindo aqui te desmentir. Eu nunca disse que os feios todos prestam. Eu disse que os feios tendem... Os feios. Os feios tendem a prestar mais que os bonitos. É isso que eu... Eu tô mudando minha teoria, né? Eu sei. Tá cheio de mensagem de feio ali na caixa. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. E é isso, gente. Quer mandar sua história? Manda pra gente dar uma olhada aqui. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.